salve 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 rapaziada sejam todos bem vindos ao meu canal vivo bitcoin mais uma vez aqui com vocês tá primeiramente como sempre eu quero tá pedindo a você que ainda não é inscrito aqui no canal você que é novo por aqui se por acaso acontecer de seu primeiro vídeo aqui do vídeo bitcoin eu já peço a você que desse o like aí tá se inscreva no canal ative o sininho para você está recebendo todas as novidades beleza o pessoal de passando aqui pra vocês uma nova mineradora e de dogecoin tá é a doge mine pessoal essa mineradora vem lá na na mesma pegada da btc mine tá uma mineradora de dogecoin e que daí um dhs poder de mineração aqui você já começa a minerar gratuitamente sem precisar fazer isso investimentos e por acaso você quiser beleza e pra você está criando a conta é muito simples e fácil apenas você vai estar colocando aqui sua carteira de dogecoin tá pessoal muito fácil tá colocando aqui sua carteira dogecoin você vai estar logando aqui na conta beleza muito simples e fácil aqui já estou logado aqui na conta tá pessoal acabei de logo aqui e pra vocês ver que aqui está minerando é só totalmente free tá não não paguei nada por tá minerando aqui ela disponibiliza aí um dhs tá como se pode ver aqui ó um dhs gratuitamente aquela dá a o lucro dela por minuto aí beleza mas eu aconselho a você se por acaso você quiser investir tá aqui tá os planos aqui da mineradora a a doge mine versão 1.0 que custa aí 132 dogecoin tá pessoal vai te daí 14 dogecoin por dia beleza a tensa aqui tá que a doge mine versão 1.1 que você pode estar comprando aí por mil dogecoin e você vai estar recebendo aí 51 dogecoin por dia beleza os planos os planos pessoal é válido aí por 30 dias tá essa aqui já não recomendo mais recomenda para vocês aqui a aqui os lucros dela por dia tá pessoal ela vai te daqui 5% ao dia 150 por mês e mil e 800 por ano beleza então aqui tem aqui algumas provas de pagamento vou estar mostrando para vocês que a plataforma está pagando aqui tá aqui já tem aqui ó os últimos depósitos aí beleza já tem prova de pagamento aqui pessoal já estão sacando aí a mineradora beleza pessoal então se por acaso vocês quiserem investir aí investe sabendo que você pode perder seu dinheiro mas se você não investe você não ganha beleza então vou estar mostrando aqui pra vocês tá pessoal só que está sendo aqui de referência tá seu link de referência meu depósito vou estar mostrando aqui pra vocês como eu não tenho depósito beleza vou estar mostrando aqui os mínimos de retirada tá pessoal mínimo de retirada é 50 dogecoin tá vou estar mostrando aqui pra vocês que o mínimo de retirada aí é 50 dogecoin menos do que 50 dogecoin você não vai poder sacar beleza quando tiver aqui 50 dogecoin aqui é só vocês vim aqui em um it draw a pessoal como você pode ver que o mínimo de saque é 52 dogecoin aqui você pode estar deixando aí no automático mas essa função só funciona se você tiver a depositada aí no mínimo de 300 dogecoin beleza então aqui você vão estar sacando aí no free se por acaso vocês quiserem realizar um saque beleza pessoal a como está vendo aqui é o lucro diário tá dois por cento com esse poder de mineração aqui tá aqui é o gratuito você vai ter 12 por cento 2 por cento diariamente beleza então é isso aí a aqui está o plano tá pessoal só versão grátis que eu ganhei aí quando realiza o cadastro como se pode ver que está ativo beleza aí você escolhe se você quer comprar investir ou não ok pessoal lembre-se que todo investimento seja ele qual for sempre vai apresentar risco mas se você não investe já sabe né então basicamente é isso pra você está logando tá pessoal mais uma vez é muito simples você vai estar colocando aqui sua carteira a pessoal você vai estar colocando aqui sua carteira e clica em começar a mineração fazendo isso você já vai estar logado a ainda doge mine beleza então é isso aí ficando por aqui se você gostou desse vídeo já peço a você que deixou o like se você não gostou pode aos seus likes aí vamos que vamos então beleza então é isso aí ficando por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo foi